Atenção senhoras e senhores Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Atenção senhoras e senhores Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir em cima Balança daí que eu balanço A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha, tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Mas se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Eu já falei pra você deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser pode dançar lagadim Mas se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir em cima Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço A dança é essa A dança é boa Em cima, na onda, não fique à toa Rádio de filha da lagadim Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadim Vai no balanço do zumba dançando gostosinho Se você quiser pode dançar Venha zumbar, venha zumbar Venha dançar lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Venha dançar, venha dançar Venha, 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 venha dançar lagadim